Desafio da passarela lotada de armadilhas, qual vai ser a unidade que vai conseguir chegar no final? Começando com esse monstro super modificado, que eu não sei o nome, quem sabe comenta aqui embaixo nos comentários. E esse daqui é mais um react de Animal Revolt Battle Simulator. O dragãozão se lascou, agora vem o Godzilla. Será que o Godzilla vai passar? Passou pela primeira. Daí agora tem esse gorilão com o machadão. Ó, o gorilão não tem um ataque muito forte não. Daí tem essa lâmina giratória, que tá eliminando todo mundo, mano. Então a pior armadilha de todas é essa lâmina giratória. A primeira, esses espinhos automáticos, é muito fraquinha. O gorilão não dá conta nem de acertar na unidade modificada. E essa, essa lâmina giratória acaba com tudo. Super Kong vai passar pela armadilha, passou, fácil demais. Agora vai passar pela segunda armadilha, também passou, é fácil demais. E a terceira armadilha, que é onde o negócio fica feio. Passou! O avô comando Kong passou, será que tem mais alguma armadilha? Eu acho que não tem, hein? Galera, ó, deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Para ver o Kong chegar na última armadilha. Ou será que não tem mais armadilha? Será que acabou? Vai lá, Kong! Vitória do Kong! Vitória do Kong! Boa! Diva aí! E agora já vamos para esse super desafio que se chama escape do dragão chinês. E temos uma passarela gigantesca, mano, que é as que eu mais gosto, as passarelas gigantescas. Temos bolas de fogo que vão atrapalhar as unidades. E temos rampas, né? E lá, ó o dragão chinês ali em cima. E começa com os lobisomens. Mano, olha que massa essa unidade modificada. Unidade modificada que não existe no jogo. Beleza, então os lobisomens estão indo, mas o dragão chinês está perseguindo ele. Será, mano? Será que algum desses lobisomens vai chegar lá no Godzilla? Porque lá no final tem um super Godzilla que joga um fogo verde, mano, que acaba com tudo. Aí é o dragão chinês, ele é lerdo pra caramba e pelo jeito não vai chegar lá nos lobisomens, não. E os lobisomens bestão estão caindo sozinhos. Olha que legal, tá chovendo, manos. Olha, nunca, nunca vi chuva nesse jogo não, hein? Primeira vez, eu acho que é uma nova atualização. Tá, o dragão chinês está vindo. E agora a bolota vai arrastar uns três. Ó, o dragão chinês vai conseguir. Vai pegar o... Ih, rapaz. Pegou primeiro. Ó, ele pega e gira e elimina. Tá. Ih, rapaz. Chegaram, caíram e liberaram o dinossauro doidão aqui, mano. Olha. Liberaram um dinossauro híbrido que vai eliminar todos e não precisou nem do dragão chinês. Que loucura é essa, manos? Que loucura é essa? Agora temos esses dinossauros modificados. Alguém sabe o nome desse dinossauro aí? Comente aqui embaixo nos comentários porque eu esqueci, manos. Tá. Eles são mais rápidos que o lobisomens, eu acho, né? Eles têm umas pernas muito maiores. Eu acho que eles vão chegar lá sim. Só que o problema é aquele dinossauro metadestegossauro ou triceratops. É uma mistura de dinodinos que é liberado lá no final. E esse dinodino vai dar trabalho, galera. Levou na rabeta e foi eliminado. Caraca, uma batida na rabeta e eliminado. Tá. Três vão chegar? Três vão chegar no final. O dragão chinês tá vindo, lerdo pra caramba. É o dragão mais lento do mundo. O dinossauro amigão que ninguém sabe o nome caiu e saiu o híbrido. Olha, cara. Ele é estegossauro, triceratops e anquilosauro. E eu não duvido nada se as pernas dele foram de turex. Cara, é uma mistura de uns quatro dinossauros. Ó, chegou ele e chegou o dragão chinês. Ele vai conseguir liberar. Mano, se ele liberar... Ah, o dinossauro híbrido também ataca o chinês. Mano, ele precisa liberar. Ele precisa liberar. Ele liberou. Lá vem o Godzilla, cara. O Godzilla vai acabar com os dois. Vai acabar com o dragão chinês e com o híbrido. O Godzilla, você não vai atacar, mano? Ó, uma rabadinha. Solta o fogo da boca, mano? Solta o fogo verde da boca, mano? Ah, eu não acredito nisso, cara. Ó. Cara, esse Godzilla é muito bom. Solta o fogo? Ele não solta fogo, mano? Eu achava que ele soltava um fogo verde da boca. Mas mesmo assim, eu acho que ele vai eliminar o dragão chinês, hein? Eliminou o dragão chinês. Vitória do Godzilla. Bora pro próximo desafio. O próximo desafio é... Quem consegue escapar do ataque do dinossauro Titanum? Bora ver. Qual que é esse dinossauro titano, galera? Tá. Colocaram umas unidades fraquinhas pra caramba e o... Que isso, mano? Que bicho é esse, cara? Que loucura! É um dinossauro titano mesmo ouviu errado? Ah, não. É o Titanus Reddy, que é um monstro que eu também não conheço, velho. Titanus Reddy é o nome daquele monstro. E, mano... Ah, a primeira armadilha é de boa. É uma... Uma... Um trituradorzinho ali, perfurador. E o Titanus Reddy... Ah, daí tem um... Olha, tem um triturador ali embaixo também. E tem um amigão que dá tiro que não adianta nada, né? Acho que morreram de susto pelo Titanus Reddy. Miki da Deep Web se lascou. Que isso, mano? O Luigi se lascou. E esse cara aí eu também não sei, galera. Só sei que ele foi direto no carinha da arma, hein? E caiu na água. Virou comida de Megalodon. E o Titanus Reddy? Vamos lá. Búfalo asiático. Direto no triturador, mano. As unidades, elas dão um pulo que vão direto no triturador toda vez. Agora, tartarugas ninjas sortudas, hein? Ih, uma levou. Mas as duas primeiras foram muito sortudas, mano. A terceira se lascou também. Acabou a sorte, né? Acabou a sorte delas, galera. Será que ninguém vai eliminar o Titanus Reddy? Ninguém vai eliminar o Titanus Reddy. Pirate. E já levou. Monte Goomer. E já levou. Green e o Gray. Olha que Green massa, mano. Eu nunca tinha visto esse Green, hein? Esse monstro verde tá muito bom. Ele vai vencer. Vai ser a primeira vitória, galera. Ah, que isso. Caiu no triturador, mano. Que isso, mano. Que sacanagem, mano. Ah, cara. Esses caras da Idade Média aí não dão em nada. Estão ruins pra caramba. Ah, lá. Um foi levado. O carinha da lança. Levou um impulso e liberou o Titanum. Que louco, velho. Que bicho doido, cara. Vai vencer. Ele vai cair. Que bicho doido, mano. Não tem como ganhar dele, não. Tá, agora Dinodinos, Carnotauro, Alossauro, T-Rex e Espinossauro. Mano, eles são muito grandes. São muito grandes, galera. Ó, será que o T-Rex ganha do Titanus Reddy? Ele pode ganhar, mas não ganhou. Agora, pra finalizar esse desafio, nós vamos com o Batman, com o Robin. E com... Qual que é o nome dele? Darth Vader. E com o Darth Vader, galera. Se eles não ganharem, ninguém mais ganha do nosso Titanum Reddy. Mano, o problema é que eles não vão atacar o Titanum Reddy, né? Vitória ou não? Vitória ou não? Vitória. Foi Vitória! Caraca, que massa, mano. Ele não mostrou nada. Vitória dos das unidades. Ganharam. Mano, ganharam o do Titanum Reddy, hein? E esse daí vai ganhar também? Não ganhou. Galera, bora pro próximo desafio. E pra finalizar os desafios com armadilhas, temos essa passarela. Mano, olha que legal, hein? Tá lotada mesmo de armadilhas, hein, mano? Caraca, faz tempo que eu não vejo uma passarela tão bem feita igual essa daqui. Olha isso, tem uma camada de TNTs. Temos canhões. Temos as bolas de fogo tradicionais em vários vídeos. Que isso? Aqui tem um portal, não sei o que que é. As bolas de fogo saem dali de cima. Caem ali. E liberamos os primeiros participantes com o Criolofossauro. O Deodon já se lascou. E temos o Pachycephalossauro, que também já se lascou. Mano, esse desafio vai ser muito difícil. Alossauro seguido por Tigre Dente de Sabre e o Herbívoro Gordão. Mano, de verdade, faz tempo que eu não vejo um desafio legal igual esse, hein? Ó, já deixa o like, se inscreva no canal. E comente a nossa palavra secreta. Desafio legalzão. Desafio legalzão é a nossa palavra secreta. Olha que legal, um anquilossauro modificado, hein? Esse dali eu nunca vi. Quem vai ser o primeiro a bater nas TNTs? O Pássaro do Terror. Tá, beleza. Agora temos Batman, Robin e Luigi, galera. Quem vai levar? Ninguém, sortudos. E o Luigi vai levar? Luigi se lascou. Ih, rapaz. Ih, ó, o Batman se lascou. Travou tudo e o Robin não explodiu, mas virou comida de Megalodon. Beleza, cavalões que não são modificados, são do jogo. Por isso já se lascaram rapidinho, né? Manos. Olha aí, quer ver que o índio vai conseguir? Vai levar uma bolada. Levou. Mano, se é ruim não ganha, né? O índio é ruim? Não ganhou. E ninguém ganhou. Se explodiram, foi tudo. Foi lá os novos participantes. O rinoceronte já se lascou. Daí temos o urso polar e o búfalo africano. Explodiu tudo. E agora o urso polar vai ser o primeiro a vencer. Olha, acaba lá mesmo. Ele chega no portal, vai pra outro planeta, lá pro Plutão. E finaliza o desafio. Tá, agora temos o carinha da Era do Gelo. Temos esse Dino Dino aí, que eu não sei o nome. Se você sabe o nome, comente aqui embaixo. Venceram. É, rapaz. Ih, rapaz. Todos venceram. Tigre. Rinoceronte com chifre gigantesco pré-histórico. Teresinosauro e Triceratabes. Sobrou só o rinoceronte de chifre gigantesco. Que isso, mano? Teresinosauro gigantesco. Temos outro Dino, que eu não sei o nome. E temos o Carcharala Odontosaurus, que é o Dino com o nome mais difícil do mundo. Galera, ninguém venceu. Outro Dino, que louco, mano. Caraca, que massa esses dinos novos que eu nunca vi. Mano. Galera, ó. Se vocês forem sabendo os nomes, comenta aqui embaixo nos comentários. E fala em qual minuto e segundo ele apareceu. Que vai me ajudar demais. Mano, não era aquele Minotauro com uma Mega de uma... De um machadão, mano. Que legal. Nunca vi um Minotauro com um machadão daquele lá, hein. Olha isso. Formigonas. Insetões, né? Insetões, a formigona. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Sobrou só um escorpião, hein. Vai levar. Levou. Galera, nossa. Purple, Green e Ready. Mano, ou não é? Eu acho que é, né? Purple, Green e Ready. Se eu tô errado, vocês me corrijam. Caraca, que muito lindos. Eu nunca tinha visto esses daí, hein, galera. Será que o Purple vai ganhar? Vitória do Purple. Galera, seguinte. Se você... Olha, tem o Red ainda. O Red se lascou. Se você gostou desse vídeo maneirão, não esqueça de deixar o likezão. Olha o Copa Tropa. O Cartoon Dog e o nosso amigão, o Bob Esponja. Galera, seguinte. Se você gostou desse vídeo maneirão, deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Comente a palavra secreta que eu falei no meio do vídeo. Muito, mas muito obrigado por assistirem. Um abraço, Abut. Valeu e... Bora ver o finalzinho. Valeu e tchau.